Novo cometa é identificado, e ele pode ser o mais brilhante do século. No dia 27 de setembro, foi identificado um novo cometa que promete ser um dos mais luminosos do século XXI. A descoberta aconteceu há poucos dias, e o cometa tem potencial para ofuscar os já conhecidos. O cometa, batizado provisoriamente de A11BP7I, foi registrado pela primeira vez no dia 28 de setembro de 2024, apenas um dia após ser identificado. A observação revelou que o objeto, anteriormente desconhecido, foi reportado ao Minor Planet Center, MPC, como um possível cometa de alta magnitude. Com base nas primeiras estimativas, ele pode se tornar o cometa mais brilhante deste século. No momento de sua descoberta, o corpo celeste tinha uma magnitude de 15, e estava situado na constelação de Hydra, a aproximadamente 6 graus a oeste da estrela Alfart, Alpha Hydrae. No dia 29 de setembro, os astrônomos Dennis Müller, Michael Yeager e Gerald Raman conseguiram capturar uma imagem do cometa a partir da Namíbia, revelando que sua magnitude havia se elevado para A11, além de exibir uma coma verde e uma cauda curta. Esses astrônomos, inicialmente posicionados para fotografar o cometa C2023A3 Tessushenshan Atlas, que havia passado recentemente pelo seu ponto de maior aproximação ao Sol, acabaram se deparando com o A11BP7I. É importante destacar que o C2023A3 também recebeu o apelido de Cometa do Século, embora alguns especialistas questionem se ele conseguirá superar o brilho do cometa McNaught, que atingiu magnitude 5,5 em 2007. Vale lembrar que, quanto menor a magnitude, mais brilhante o objeto celeste. De acordo com a Rede de Astronomia Observacional, EREA, a órbita preliminar do cometa A11BP7I sugere que ele faz parte do grupo Kreutz, uma categoria de cometas conhecidos como Sungrasers ou Arranha Sol, que passam muito próximos do Sol. Essa proximidade pode torná-lo visível a olho nu, expectativa crescente em torno do cometa, o cometa A11BP7I, que poderá ser visto a olho nu no final de outubro, especialmente no Hemisfério Sul, tem chances de se destacar. Segundo previsões da EarthSky.org, o objeto pode alcançar uma magnitude entre 5 e 9,1 quando se aproximar do Sol, o que o tornaria mais brilhante que Vênus e até visível durante o dia. Até o momento, o MPC ainda não emitiu uma designação oficial para o cometa ou seus elementos orbitais definitivos. Porém, cálculos da sessão de cometas da Alemanha indicam que ele pode superar a magnitude zero ao atingir o periélio em 28 de outubro, quando estará a apenas 750 mil quilômetros do Sol. A trajetória desse cometa é comparada à do cometa Lovejoy, C2011W3, que também sobreviveu a um encontro próximo com o Sol e ofereceu um espetáculo incrível para os observadores no Hemisfério Sul em dezembro de 2011. Assim como o Lovejoy, o A11BP7I pertence ao grupo Creutz, formado por fragmentos de um cometa gigante que se desintegrou há cerca de 2 mil anos. Especialistas acreditam que o A11BP7I pode ser maior e mais resistente que o Lovejoy e que ele poderia sobreviver ao calor extremo do Sol, tornando-se ainda mais brilhante. Também há quem faça comparações com o grande cometa Ikea-seki, que em 1965 tornou-se visível até à luz do dia. Por outro lado, o especialista em cometas Carl Bottoms, do Laboratório de Pesquisa Naval dos Iwa, sugere cautela. Embora a comparação com Ikea-seki seja tentadora, ele afirma que pode se tratar de um fragmento menor do grupo Creutz, que simplesmente brilhou mais cedo do que o esperado. Ainda assim, Bottoms acredita que algo similar ao cometa Lovejoy não está fora de questão. Com sua trajetória semelhante a cometas anteriores, que desafiaram as condições extremas próximas ao Sol, o A11-BP7I traz grandes expectativas para a comunidade astronômica. A aventura vai começar no cosmos e na Terra, pronto os pés de prova, com cada descoberta a ciência é nossa luz, a classe, o saber é o que nos conduz.